Vou cumprimentar os que estão aqui compartilhando conosco essa sessão e informar que eu vou me referir, sobretudo, ao professor José Luiz Jobim e ao seu livro mais recente. O Jobim, como todo mundo sabe, é um professor de literatura, de história da literatura e literatura comparada, que atua no Rio de Janeiro já há algum tempo, foi professor titular na Estadual do Rio de Janeiro e atualmente é professor da Federal Fluminense. Foi também professor no exterior em várias ocasiões, tem uma performance notável no campo literário, foi inclusive presidente da Associação Brasileira de Literatura Comparada. Todos esses são créditos que caracterizam, que marcam a atuação proeminente desse intelectual brasileiro, reconhecido em toda parte, no exterior, no Brasil. Ele lançou agora um livro pela editora Macnaima, agora em 2020, é um livro de acesso livre pelo site da editora, pelo catálogo da editora, e o que é uma grande vantagem para o leitor nesses dias de pandemia em que a gente não tem oportunidade de ir às livrarias. Além disso, para um professor que já publicou várias obras no Brasil exterior, é um gesto da maior generosidade poder disponibilizar o seu livro mais recente nesse formato de e-book. Então, é uma oportunidade muito boa para todo mundo que está em casa ou que está estudando na universidade ter acesso a essa obra e chegar nela com facilidade, com tranquilidade. Eu vou tecer alguns comentários sobre essa obra a partir de um texto que vai ser meu guia aqui. Eu vou me concentrar no que eu escrevi e num texto que eu denominei Comparatismo à Brasileira. Então, comentando o que está nesse texto, eu digo o seguinte. José Luiz Jolpinho, nesse livro que está sendo lançado, que se chama Literatura Comparada e Literatura Brasileira, ele tem o subtítulo Circulações e Representações. Então, nesse livro, ele paga, desde o título, um tributo a Antônio Cândido. Em conferência, durante o primeiro congresso da Associação Brasileira de Literatura Comparada, ele afirmou com bastante convicção o grande Antônio Cândido. Disse ele, estudar literatura brasileira é estudar literatura comparada. Essa assertiva foi adotada com muita convicção pelo professor Jobim e ela tem as suas consequências. Adotar essa frase, adotar esse princípio, ele representa também tomar algumas posições metodológicas e teóricas diante do objeto que ele tem pela frente. De uma parte, a literatura comparada, e de outra parte, a literatura brasileira. Então, ele significa, primeiramente, que a literatura brasileira, enquanto área de conhecimento, não é um campo isolado. E só pode ser entendida desde suas relações com o conjunto de suas interlocuções com as demais tradições literárias. Tanto as que vieram antes, as que a precederam cronologicamente, como as que a simultaneamente acompanham. Isso parece um pouco redundante, mas, na realidade, a gente verifica com grande frequência o esforço, a tendência, a ver a literatura brasileira isoladamente. Então, a partir desse princípio, não há lugar para o isolacionismo. Aquilo que o Roger Bastille, num artigo muito interessante dos anos 70, chamou de síndrome de agar no deserto, como se a literatura tivesse que se alimentar de si mesma, daquilo que tem no seu contorno. Então, é esse tipo de isolacionismo que está sendo recusado quando se fala de literatura brasileira. O que, enquanto atitude de uma parte, se comprova no âmbito da docência da literatura brasileira na escola e na universidade. Em geral, a gente adota, mesmo involuntariamente, esse isolacionismo que está aqui recusado. Se examinam obras e autores em função de seu enquadramento e diálogo com poéticas nascidas fora do país. Então, isso evita o isolamento. Mas, de outra parte, a gente vai muito em busca, a gente encontra com grande frequência na história da literatura essa busca pela singularidade ou identidade da produção literária nacional. E é isso que leva ao que estou chamando desse isolacionismo que está sendo recusado nesse ponto de partida adotado já na abertura do livro pelo José Luiz Jobim. Então, esse é o primeiro aspecto que essa frase, tornar essa frase o objeto principal, o ponto de partida do livro, significa. Mas há um segundo ponto que eu queria chamar a atenção. Em segundo lugar, a adoção da frase de Cândido como princípio motor da obra significa que talvez seja possível construir uma teoria da literatura comparada a partir da literatura produzida e em circulação no Brasil. Isso me parece que é a questão mais importante. Esse é, certamente, o aspecto mais importante do livro assinado por José Luiz Jobim, formado, o livro é formado por uma introdução e mais cinco capítulos, mas mesmo a introdução, e esses cinco capítulos, eles têm uma natureza ensaística. Todos eles têm uma unidade de pensamento, eles têm um propósito e isso se verifica mesmo naquele que é chamado de introdução. Ele, na realidade, não é uma apresentação que vem depois, mas ele já é uma exposição de uma série de princípios. E o que significa isso? Esse aspecto que eu considero mais importante. Ele supõe que não se trata apenas de praticar a literatura comparada enquanto metodologia ou absorver alguns dos seus pressupostos, mas de refletir sobre a natureza daquela ciência desde uma perspectiva muitas vezes avaliada como subalterna ou secundária, já que dependente de fluxos formados externos a ela. Então, é interessante porque pensar a literatura comparada a partir da literatura brasileira significa mudar, virar de cabeça para baixo o foco. Então, a literatura brasileira não é a consequência, mas é a causa dessa reflexão proposta. Então, isso já significa uma recusa de um tipo de vetor que é centro-periferia, o que fazem as grandes literaturas repercutindo na brasileira e essa relação é vista como praticar a literatura comparada. É o que está sendo posto em questão já de cara, já de partida no livro do Jobim. Então, trata-se de encarar um desafio, o desafio é esse, propor uma tarefa e começa pela definição dos termos como ela vai ser exercida. E nessa introdução, vamos dizer assim, ele já apresenta as suas chaves de leitura, os seus princípios mais importantes. E são eles os seguintes, tem dois conceitos que me parecem chave e são, inclusive, estão marcados, sublinhados no texto. São eles que embasam a visão comparatista como quando essa se defronta com produtos de países como o nosso, cuja tradição literária construiu-se, à primeira vista, a sombra de outras mais poderosas. Quer dizer, se eu vou fazer uma teoria da literatura comparada a partir da brasileira, eu tenho que pensar como é que esse processo se dá. E aqui é que o Jobim começa a pensar de uma forma independente. Então, ele vai criticar dois conceitos que estão muito presentes numa certa tradição comparatista e que são rejeitados. O primeiro é um conceito de falta, como se faltasse, como se a literatura fosse carente de alguma coisa, então eu preciso preenchê-la por meio desse comparatismo. E o de outro, de aclimatação. Nesses dois conceitos, identifica-se uma perspectiva eurocêntrica e colonialista, já que a produção literária é entendida de uma parte pelo que não tem, é a falta, e de outro pelo que importou para preencher essas lacunas, ou seja, a aclimatação. Então, ambos esses conceitos diminuem o objeto com que eles lidam, pois ele se define pelo negativo. Aquilo que falta, aquilo que não tem, aquilo que está fora, é o que a gente vai, de certa forma, buscar nessas literaturas secundárias, subalternas, não hegemônicas, como é o caso da brasileira. As literaturas hegemônicas, a partir dos quais se conhece a literatura brasileira, oferecem um espelho no qual a literatura nacional, como disse o Antônio Cândido, também esse galho secundário da portuguesa, por sua vez arbusto de segunda ordem no Jardim das Musas, ela não se reconhece nesse espelho. É como se tivesse um espelho no qual essa literatura pequenada, por todos esses aspectos, e nós não vamos dizer que não sejam apequenadas, mas ela também não vai se reconhecer aí. Então, ela fica numa condição de não só de menoridade, mas de, vamos dizer assim, de subalternidade, vai sentir um complexo de inferioridade, e essa marca do complexo de inferioridade é muito forte na nossa tradição. Então, essa concepção, essa concepção da falta preenchida por uma aclimatação, ela vai ser, essa concepção, José Luiz Jobim oferece outra, que, de certo modo, seguindo o caminho sugerido por Cândido no livro mencionado, não se caracteriza pela negação da imagem deformada, exaltando conquistas imaginárias, mas pela identificação dos processos de criação própria, processos próprios de criação, próprios às regiões marcadas pelo colonialismo e pela apropriação de culturas distintas. e se a teoria, essa teoria da falta, quer dizer, dessa minoridade e da necessidade de preenchimento por parte da nossa literatura, Jobim contrapõe a noção de diferença e a de aclimatação, a de transculturação, que é um tópico muito frequente nas pesquisas desenvolvidas por ele. Ele sempre vai procurar ver como é que se dá esse trânsito de ideias e o modo como há esse diálogo. Do reconhecimento desses processos advém o procedimento metodológico, calcado no entendimento do modo como se dá a circulação das poéticas em dado tempo e espaço. Embora Jobim não recorra à terminologia proposta por Bakhtin, podemos distinguir em sua metodologia como operam em uma literatura o dialogismo e o hibridismo, fenômenos próprios aos processos de criação e circulação de bens artísticos caracterizados por sua índole democrática e igualitária. Então, me parece que, ainda que ele não use esses conceitos, ele tem presente esse aspecto que é muito mais fortemente dialógico e de mescla de contribuições diferentes do que a gente parece à primeira vista. Ele está muito ciente disso, mas, ao mesmo tempo, ele está propondo uma terminologia própria capaz pela relação entre a teoria literária brasileira, a produção literária brasileira e a literatura comparada numa conceituação diferente, distinta. Então, o foco teórico proposto determina uma metodologia e não pode se limitar como ele diz na página 37, eu vou citar, a coletar referências e menções explícitas e implícitas a autores e obras europeias e um escritor brasileiro. Esse tipo de pesquisa a gente encontra com frequência, mas não está errada, não é que não se deva fazer. Ele até está muito presente quando se trabalha a questão da intertextualidade. A intertextualidade, o guia de regra, é concebida dessa maneira. Eu vou em busca no Machado, no Alentar, no Mar de Andrade, na Clarice Lispector, dessas intercorrências, dessas presenças de autores externos, de autores estrangeiros. Mas, segundo Jobim, não é nesse ponto que se, e aí, vamos dizer assim, o aspecto mais inovador do texto, não é nesse ponto que se verifica o exercício comparatista. Ele ocorre, e eu cito de novo, quando se verifica que papel tem essas referências e menções, que incide em identificação do procedimento criativo, interpretação e, como eu disse, dialogismo. Então, é muito importante ver qual é o lugar, qual é o pacto que tem a presença de referências, de autores estrangeiros, de recursos poéticos, etc. Isso não se instala dentro de uma obra literária de um modo pacífico, tranquilo. Ela estabelece uma relação que é preciso ver, e esse é o ponto que o livro chama a atenção. Não se esgotam nesse ponto, eu quero chamar a atenção para isso, as tarefas de uma literatura comparada nascida da contribuição da literatura brasileira. É igualmente incumbência sua identificar como se dá a circulação dos bens culturais, vale dizer, como acontecem a transculturação e a transferência. Também aqui são dois conceitos muito importantes na metodologia e no embasamento teórico do livro. Como é que se dá essas transferências, como é que se dão esses processos de circulação de poéticas, de criações e assim por diante. E aí ele dá um exemplo, não fica apenas na menção vaga, indistinta da teoria, mas ele dá um exemplo importante, examinando um ponto do Machado Assis que se chama O Lápso. Então, essa é a história de um indivíduo que esquece de pagar as dívidas que ele contrai. Ele tem uma série de limpas de emprestar dinheiro e não paga as contas. E aí os credores vão atrás e está todo um processo que o conto narra como ele resolve esse problema. Nesse livro, nesse conto, está presente de modo indireto o tema de um livro que na época em que o conto foi redigido está na moda, está fazendo muito sucesso, que se chama As Doenças da Memória. Esse livro, inclusive, é localizável na biblioteca, no catálogo da biblioteca do Machado de Assis hoje na Academia Brasileira de Letras. E o processo, vamos dizer assim, de incorporação que faz o Machado e que realmente interessa não a presença desse livro, mas o modo como ele se vale, o escritor se vale da ironia, da paródia, do humor para criticar um certo tipo de ciência que era, vamos dizer assim, comum a seu tempo, tanto na moda, na época da publicação do conto. Então, Machado faz uma interlocução com um livro que ele não cita, mas que se sabe que ele leu, por meio daquilo que ele transforma em literatura, em ficção, e ao mesmo tempo está presente essa crítica que ele está fazendo a um comportamento de seu tempo. Então, ali, a própria referência externa a uma obra ou a identificação da circulação de uma obra ou de uma concepção de mundo ou de um comportamento servem para entender o que o artista está fazendo com aquilo. Então, assim, o ficcionista, o Machado, incorpora um saber do seu tempo para, diante dele, tomar distância crítica desconstruindo seus achados. ao mesmo tempo, o Machado, como mostra nesse capítulo do livro, ele se posiciona de modo independente diante do cientificismo corrente e mesmo nos centros hegemônicos de cultura adonou-se do fazer literário subordinando a seus intentos. Um exemplo claro disso, não precisamos encontrar no Brasil, isso vai acontecer, por exemplo, no Zola, na França, na prática, na poética naturalista, que é toda ela montada a partir dessa incorporação de conquistas do positivismo, da medicina daquela época e que vão, vamos dizer assim, fecundar, vão fomentar a concepção de mundo naturalista, a poética naturalista e que era moda. O Machado vai ver isso no Brasil também acontecendo, mas que ele não vai incorporar pura e simplesmente, ele vai desconstruir. Então, isso é muito forte na obra dele e isso é muito importante para a gente entender de que fala o Jobim nesse seu estudo. Associados a esses pressupostos teóricos que eu acabei de mencionar, três outros pontos são matérias de exame. Eles dizem respeito à trajetória da literatura brasileira, mas colaboram para a estruturação de uma prática da literatura comparada desde o lugar histórico e cultural ocupado pelo pesquisador. Então, de novo, aqui são propostas metodológicas, pontos teóricos que são sugeridos sobretudo pela literatura brasileira e que vão levar a uma reflexão no âmbito da literatura comparada como área de conhecimento. São três que eu identifico aqui. A primeira é a representação da alteridade. A segunda dizem respeito às escolhas linguísticas que faz um escritor ou uma escritora. E o terceiro, a apropriação de poéticas provindas do exterior, poéticas que eu estou chamando de estrangeiras. A questão da representação esteve presente desde as primeiras histórias das literaturas em língua portuguesa. Isso foi um ponto bastante frequente desde o século XIX. Se fosse representação da natureza, da sociedade ou da cultura popular, essa questão esteve sempre presente, esteve sempre presente a responsabilidade atribuída aos artistas de dar a conhecer o país aos cidadãos que residiam nele. Então, isso é uma coisa que nós vamos encontrar desde o Ferdinand Deniz, desde o Almeida Garrete, que são historiadores do início do século XIX. Desde lá até o século XX e às vezes até no XXI, nós vemos que uma tarefa é estabelecida, é prescrita, é essa de representar o país, representar o país para os próprios brasileiros, seja a natureza na época romântica, seja a cultura popular, para a época do modernismo, assim por diante, sempre está ali esse pressuposto, essa tarefa. E a isso, inclusive, o próprio Machado de Assis se refere num ensaio dele muito conhecido, que é a notícia da atual literatura brasileira, extinto da nacionalidade, essa expressão extinto da nacionalidade, ele tem muito a ver com isso. Essa questão, não se trata de discutir se a questão é válida, válida ou não, a longevidade da questão sugere a sua pertinência, sendo mais importante quando se tratar que ela está aí, que ela existe para uma literatura comparada fundada na literatura brasileira. É mais importante discutir isso do que debater as eventuais, as prováveis respostas que se pode dar a esse problema. Quer dizer, mais importante hoje é nós pensarmos a questão, que é a questão da representação nacional, a representação da identidade, a representação da sociedade esteve presente do que propriamente achar uma resposta para isso. E isso é importante, quer dizer, identificar a questão e percorrer os seus caminhos é mais importante porque ela pode envolver dilemas e nem sempre se pode solucionar. Inclusive aqui o Jobim dá um exemplo extraído não da literatura brasileira, mas ele se apoia nas pesquisas do egípcio Vail Hassan que examina a questão da representação da cultura árabe e oriental na literatura do ocidente. Esse é um tema candente porque já aparece no Eduardo Said, no orientalismo, e tem a ver com exotismo, mas o Hassan tenta pensar que também não pode se resolver de uma forma muito simples e apenas carimbar o orientalismo de exotismo. Ele tem uma interlocução muito mais complexa, mais dialética que se aproxima dos problemas colocados pela literatura brasileira e aqui então há um comparatismo dentro do comparatismo, pensar como um outro comparatista pensou um outro problema que tem a ver com o nosso. De todo modo é o caso de entender essa questão de modo dialético como contraposição entre duas normalidades, entre dois mundos, o mundo oriental e o ocidental, no caso do Hassan, aqui entre as possibilidades aqui no Brasil, entre as possibilidades de representação de uma forma ou de outra. Então, isso é o que cabe à literatura comparada pesquisar se calcada em uma tradição literária originária de países formados pelo regime colonial e sujeitos às interferências das culturas distintas. A mescla cultural de que nós estamos falando se reproduz em outras instâncias. uma delas é de ordem linguística, pois a história de uma língua nacional em um país como o Brasil não é idêntica à história de uma língua nacional em países europeus ou, por exemplo, dois países como a França ou Portugal, que são os principais, talvez os principais espelhos da cultura brasileira. Tanto na Europa como na América, as línguas nacionais se edificaram a partir da supremacia de um grupo étnico ou camada socioeconômica sobre outra. Isso está na história das línguas. Mas na América, esse processo foi acelerado em decorrência não apenas do extermínio ou da dominação de povos nativos, como, depois de imposta a língua oficial, ela se deu também por interferência de outros contingentes de imigrantes provenientes dos distintos continentes de planetas, provocando sucessivas as mutações. Então não se trata apenas de uma história linear, de uma certa variante linguística que se sobrepõe às demais, mas o fato de que mesmo essa que se sobrepôs ela vai sofrer mutações em decorrência de fatos históricos posteriores, que são muito fortes na nossa história brasileira. Então a língua portuguesa praticada no Brasil tornou-se assim muito mais permeável à intervenção de outros idiomas, como o francês, o que é discutido no capítulo Brasil ou França, Dilemas do Modernismo Brasileiro nas Cartas dos Anos 20, como o inglês, por exemplo. Nós nos tornamos muito permeáveis a essas influências no francês no final do século XIX, início do século XX e hoje ao inglês, por causa justamente dessa elasticidade da nossa língua formada com muito mais influências e muito mais rapidamente. Há uma diferença muito grande entre a história das línguas europeias e a história das línguas que são de origem europeias, mas não só na América, principalmente na América Latina. Então aqui a gente pode buscar exemplos bem atuais como essas incorporações linguísticas são atravessadas por adaptações, eu vou até usar aqui o exemplo do vocabulário, da informática, quando a gente fez traduções incorretas, nós usamos salvar no sentido de safe, quando não é a mesma coisa em inglês, às vezes aportuguesamos algumas palavras como delete, delete, tem a ver não com a original, deleator, mas com o latino, deleator, mas com a palavra em inglês, na língua inglesa, ou meros confiscos linguísticos, como o escape, a gente usa essa palavra escape para uma tecla que é um termo apenas em inglês, hoje nos nossos dias de pandemia estamos aí com os delivery e os take away, então aí essas incorporações não é mera colonialismo cultural, é também isso se deve ao tipo de língua, o modo como se deu a adaptação da língua portuguesa e é isso que está em questão aqui, então tais apropriações linguísticas conferem maleabilidade à língua do país e sua natureza é matéria de investigação por quem a utiliza no terreno literário e é isso que propõe o Jobim também, essa é uma das tarefas que ele propõe ao elencá-las nesse seu livro sobre as relações entre a literatura comparada e a literatura brasileira. Por fim, o terceiro aspecto que ele se refere, essa apropriação de poéticas estrangeiras, que eu mencionei antes, ela determina uma questão como se posicionar diante das poéticas estrangeiras e de seus símbolos. Ao examinar a circulação da... Ele faz um ensaio em que ele examina a circulação de figuras emblemáticas que a gente encontra na tempestade do Shakespeare são as de Ariel e Caliban. E ao examiná-las, Jobim pode verificar como significados variam ao migrar de um continente ao outro. Caliban, que é um anagrama de canibal, pode ser, por exemplo, um antropófago desenhado por Oswald de Andrade no seu manifesto de 1928, invertendo os sinais que descrevem aquela personalidade como bárbara, violenta, indomada e digna de eliminação. Aquilo que aparece na tempestade como algo, vamos dizer assim, terrível, algo que prejudica a felicidade das pessoas, transposta para o universo latino-americano, como propõe indiretamente o Oswald no manifesto antropófago, ela adquire outra significação. Então, sem deixar de ser quem é, o Caliban, que é o exemplo aqui, que pode ser um herói para os latino-americanos ou africanos escravizados. Quando o Shakespeare se refere a Caliban, ele está pensando muito mais nos escravizados que estão vindo da África também para a Europa. Então, ele pode ser um herói para os latino-americanos ou africanos escravizados, mas sedentos de liberdade. É isso que o Caliban quer e é isso que esse símbolo passa a significar quando ele é transposto para o contexto latino-americano. Mas também pode ser um retrato da baixa estima desses mesmos grupos sociais diante dos poderes hegemônicos que são exemplificados na tempestade pelos poderes, pela magia de Próspero, cujo progresso está inscrito no próprio nome. Próspero, que é a figura boa, digamos assim, da tempestade, ele é também o senhor de Caliban, o senhor de Ariel, e nessa relação de dominação ela determina em Caliban uma ânsia pela liberdade, pela autonomia, que talvez represente muito mais para nós do que representaria para os ingleses. Eis a dialética que rege a criação literária em países dependentes como o nosso, mas que sustentam uma literatura comparada que segue suas regras próprias, ela tem suas regras próprias como a partir da literatura brasileira, como sugere o José Lujabin em seu livro de leitura e discussões obrigatórias. Isso eu recomendo fortemente o acesso a essa obra para sendo lançada, a leitura e uma produtiva discussão dela por todos nós que estamos interessados no assunto. Muito obrigada. Obrigada.